Para a qual não existe vacina. É uma nova variante. Se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. O avião passando lá é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é porque está no fim, já já sai do ar. Então não é disco voador, é avião. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri